Glória a Deus Sempre ouvi que existe um céu Que meu Jesus preparou pra mim Mas nunca pude imaginar O que estava a me esperar Neste meu novo e lindo lar Belos jardins, lago de cristal Lindas mansões, vida eternal Flores que nunca murcharão Não há mais sombras do mal Um novo céu, um novo lar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas de amor Eterno amor que me salvou Quanta emoção quando encontrei Amigos e irmãos Por que sempre orei E os que dormiram no Senhor Agora cantam em louvor Glórias ao rei, meu salvador Eu não preciso mais sonhar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas de amor Eterno amor que me salvou Eterno amor que me salvou Eterno amor que me salvou